Marítimo da TSF, boa tarde, edição de terça-feira. O Marítimo começou a preparar esta terça-feira a deslocação à Leiria para a nona ronda do campeonato. As rumarias verde-rubra já estão abertas e os interessados devem inscrever-se até às 15h desta sexta-feira para marcar presença no estádio do Dr. Magalhães Pessoa. É meu convidado o Dr. Rui Fontes, Presidente da Direção do Marítimo, Presidente de um balanço a estes dois anos de mandato. Boa tarde a todos. O balanço em termos desportivos ficou marcado negativamente pela descida da divisão da equipa principal, mas era uma tendência que já se estava a verificar há alguns anos e o Marítimo, quando eu pensava que era possível recuperar, não foi possível recuperar. E por razões que eu já expus publicamente. Entretanto, em todo o resto, em todas as outras modalidades, o Marítimo esteve bem durante estes dois anos. O futebol, por exemplo, que de formação está a disputar em todos os escalões as provas nacionais. Estamos muito bem, principalmente nos sub-15, nos sub-17, e não sei, os sub-19 neste momento também estão a cumprir a sua missão. Pelo que julgo que o futebol feminino também está a ganhar cada vez mais protagonismo também na Madeira. Portanto, todas as mudanças, o handball está dentro daquilo que é normal. Portanto, o futsal está a conseguir também resultados extraordinários. Mas, digamos que falhámos apenas, desportivamente, apenas, entre aspas, mas no global, no universo do Marítimo, é um apenas, é um apenas. Falhámos a descida de visão. É evidente que tudo o resto funcionou muito bem. Tem os estádios, vê a mobilização dos adeptos, vê as romarias, vê tudo isso. Portanto, o Marítimo está vivo, e muito vivo. Apesar de ter descido de visão, agora há que trabalhar para voltar ao lugar que é nosso. De forma simples e direta, o que é que falhou para descermos de visão? Falhou uma coisa muito simples só. Repare, nós entrámos, tivemos aquele problema do relevado. Ficou resolvido. Depois, fizemos um campeonato, atingimos o 9º lugar, salvo erro, nos últimos 5 anos, foi a melhor classificação. E, a partir daqui, é que cometemos o grande erro. No mês de Maio de 2022, foi cometido um erro que custou muito caro ao Marítimo. Foi, tanto o Vasco Siabra como o João Luiz, não terem apresentado o planeamento da próxima época à direção do Clube Suporte Marítimo. Eu pedi diversas vezes, disseram-me que era uma coisa dinâmica, que estava sempre a ser alterada, mas não é assim, porque eu já estive no futebol durante muitos anos e sei como é que se devia ter feito. E, tanto assim foi, que no dia 27 de junho de 2022, eu pedi uma reunião à direção do Marítimo, não aqui no Complexo, porque era uma reunião extraordinária e para tratar de um assunto importante, pedi uma reunião aos meus colegas de direção e expliquei-lhes que estava muito preocupado com a situação da equipa principal, do início da época, porque não sabíamos de nada, principalmente o sócio maioritário do clube, que é o Marítimo, da SAD, que é o Marítimo, o clube, não sabia de nada e que também não ouvíamos falar de nada, não sabia. O próprio João Luís, presidente da SAD, escondia-me, digamos, os assuntos, não sei porquê, e o nome dos jogadores, enfim, tudo aquilo que dizia respeito a esses. E começámos logo por um grande erro, filhoco, na beleza, no sítio mais importante, cometemos um grande erro. E aí, a partir daí, eu pedi à direção para nos reunirmos e disse à direção que, perante aquilo que eu estava a ver, que eu deveria ser o presidente da SAD, o João Luís o vice-presidente, e, enfim, manter a SAD, tal como aquela que nós tínhamos previsto inicialmente, só que a presidência me doava, para quê? Para que o clube pudesse ter participação ativa naquilo que se estava a passar em relação ao futebol. A direção não entendeu, aliás, já tive ameaças de missão nessa altura, tive, tive ameaças de missão, porque era preciso estabilizar e estabilizar, mas eu já estava a pressentir aquilo que estava a acontecer, até porque, 15 dias depois, dei uma entrevista no Lavio, ao Jornal da Madeira, em que perguntaram-me acerca daquisições e da equipa da próxima época, eu não sabia de nada, a única coisa que disse é que, com tanta cirurgia, ainda acabamos por matar o doente. E não há dúvida que a cirurgia foi tanta que matou mesmo o doente. Nós vemos quais foram as aquisições que foram feitas, praticamente jogadores que não se adaptaram ao plantel, não tinham qualidade, por outro lado, muitos lesionados, chegámos a ter 15 jogadores lesionados depois de se ter iniciado o campeonato, acho que à quinta jornada tínhamos 15 jogadores lesionados, e depois, a partir daí, foi o que se veio, tivemos que reestruturar a equipa de futebol durante o período de defesa, daquela altura do campeonato do mundo, mas só a partir de Janeiro é que podia funcionar, é que podíamos utilizar os jogadores. E a partir de Janeiro, até ao final do campeonato, o Marito me fez 20 pontos, portanto, significa que, se na primeira volta tivesse feito 10 pontos, ou 15 pontos, teria dado para permanecer na primeira divisão. Portanto, a segunda volta, nós na segunda volta não conseguimos recuperar, mas, mesmo assim, saímos do último lugar e chegámos ao lugar do play-off. Ainda chegámos ao play-off. E não nos deixaram subir mais. E refiro aí, dois jogos que foram fundamentais. Foi o jogo do Famalquião, em que estávamos a ganhar por 2-0 e acabámos por perder o jogo da forma que toda a gente veio, por influências de terceiros. E o jogo aqui com o Guimarães, em que também perdemos o jogo, com o penalti, quando houve uma falta no meio-campo praticada por um jogador do Guimarães, sob o nosso jogador, e que, de seguida, originou essa jogada que deu o penalti. Portanto, julgo que nesses dois jogos não nos deixaram passar da lei. O play-off era para nós, porque talvez pensavam que no play-off o marítimo iria, digamos, manter-se na primeira divisão e o estrelho conseguiu o seu objetivo. Portanto, e foi com esta, digamos, o que marcou o marítimo decididamente foi a pré-época do ano passado. E posso garantir, e garanto mesmo, que se eu tinha feito a mudança, o marítimo não tinha de ser de visão. Isso garante que não tinha de ser de visão. Presidente, de favor, aqui nas arbitragens, nomeadamente no jogo de Famalicão e também na administração da SAD anterior, mas há situações curiosas. Por exemplo, o Catambo, que o Sporting emprestou o marítimo, no marítimo não era titular, estava sempre ilusionado. Agora aparece no Sporting, que está precisamente em primeiro lugar, o Catambo é dos jogadores titulares, e ainda ontem no jogo com Boa Vista foi o melhor jogador em campo. Há coisas que são esquisitas. Quem é que vai explicar isso? Ou a ciência médica explica, só pode ser explicado pela ciência médica na parte da psicologia ou na parte, digamos, da parte física. Porque o Catambo estava lesionado, esteve sempre lesionado aqui na Madeira, praticamente, e o que se pode dizer é que, neste caso, se ele de facto está bom neste momento, deve-se ao trabalho feito no marítimo, só que talvez não foi a tempo dele poder ser utilizado no marítimo o tempo que era necessário. Agora, não há dúvida que é um caso estranho, mas só os médicos é que podem explicar o que é que se passou e o que se está a passar. Presidente, depois daquele triunfo no ato eleitoral frente ao Carlos Pereira, onde venceu com 65%, que momento pode destacar nestes dois anos? Um momento menos bom, provavelmente, que aconteceu. Olha, estes dois anos foram dois anos de sofrimento, portanto, se lhe disser que tive bons momentos, não tive. Não lhe posso dizer que tive bons momentos. Foram dois anos de sofrimento no marítimo, porque, de facto, aquilo que se passou no ano passado foi, a época passada foi demasiado violento para quem gosta deste clube e sente e vive o clube, e principalmente para quem dirige, porque uma coisa é estar fora da direção do clube e estar a sofrer, e outra coisa é sofrer como se estivesse fora e sofrer por estrada, portanto, é um duplo sofrimento. É evidente que a descida de visão, o que é que aconteceu? No marítimo tinha, nesses 65%, o marítimo tinha 35% de sócios que eram contra esta direção, que o expresse no ato eleitoral, e aproveitaram a descida de visão para, digamos, exprimir o seu ódio e o seu desejo de vingança pela derrota que tiveram, e que, em princípio, estão a conseguir os seus objetivos. Presidente, já teve por duas vezes na liderança do clube quais as principais diferenças que encontrou, desta vez? Entre os anos 90 e agora? Falta de solidariedade, de amizade, Quem o tramou, Presidente? Uma pessoa. Uma pessoa tramou tudo isto, e veio com uma agenda própria. Tramou tudo isto. De forma intencional? De forma intencional. De forma intencional. Mas eu gostava de... Isso, de facto... Você, qual foi a pergunta que você disse? As diferenças entre os anos 90 e agora? Foi isso, sobretudo. Foi isso, sobretudo. Porque não há ninguém que só tenha qualidades. Quando você... Geralmente os líderes só têm defeitos. Qualquer líder, você... Quando vê um líder, é... Quem trabalha com eles aponta-lhes os defeitos. Mas é preciso saber trabalhar numa instituição e saber trabalhar para um líder. É preciso perceber os defeitos e as qualidades. E, nos defeitos, estar com ele. Porque é isso que acontece. Eu dou o exemplo do Porto, por exemplo. O Presidente Pentecostal diz que aquilo que está ali é verde. E toda a gente está a ver que é castanha. A direção... E todos eles dizem que é verde. Porquê? Porque é a defesa da instituição que está a ser feita naquele momento. E isso foi o que faltou. E depois houve uma pressão externa muito grande e a comunicação social que influenciou muito os membros da nossa direção. E isto, para ser diretor de um clube, eu já referi a isto destas vezes, é preciso ter, digamos, acaboço. A pessoa tem que estar preparada para viver, e então hoje em dia, cada vez mais, com uma comunicação social que não é sempre como a gente quer. Muitas vezes é como nós não queremos. Agora falta saber se é verdade ou é mentira. E há muita coisa que te fui dito que é pura mentira. Mas é preciso saber conviver com isso. E todos esses problemas que vinham na comunicação social, até coisas que eu não sabia, eu era acusado de ter dito para a comunicação social, em vez de ter dito aos diretores... Quer dizer, isso não existe nos clubes de futebol. Eu imagino. O Benfica, o Porto, o Sporting, estes três, pelo menos, que todos os dias estão nos programas de televisão, televisão, rádio, imprensa, em que se fala de tudo, fala-se no treinador que vai sair, que não vai sair, que a iniciação é isto e aquilo, o que é que os diretores desses clubes dizem perante tudo aquilo que é dito? Eles não podem estar lá para acompanhar nada daquilo, porque aquilo faz parte do dia-a-dia, faz parte. É preciso saber estar. É preciso ter a cabuço para estar numa direção de um clube, para saber defender a instituição. Nós sabemos... Errou! Mas quem é que não erra? Os vice-presidentes também erraram. Eu nunca o presidente se detive para os vice-presidentes se errarem. Portanto, isto aqui houve, de facto, uma agenda própria. Ficou magoado com a sua direção? Como? Ficou magoado, sai magoado com a sua direção? Saio magoado com a questão da falta de solidariedade. Isso aí não há dúvida que é. Não é candidato à presença do Marítimo? Não sou candidato à presença do Marítimo, porque eu já tive a oportunidade de explicar isto. Nós, eu... A primeira grande questão que marcou esta direção, e como eu já lhe disse, foi o ano passado, aquela... a mudança que eu queria fazer. Isso era fundamental. E não se fez. Depois houve a questão do Alex. O Marítimo nunca... Penso que nunca mais vai ter uma oportunidade. Continuou a pensar que a questão do Alex seria o melhor para o clube? É, continuou a pensar. Continuou a pensar. Porque o futebol... O Marítimo nasceu em 1910, como sabe. Melhor do que você. É a pessoa... Sabe muito bem que foi em 1910, e todos sabemos, conhece bem a história do Marítimo. E sabe que o Marítimo, quando nasceu, não era aquilo que é hoje em dia. Nem o futebol. Quando o Marítimo nasceu, é o futebol de hoje em dia. E o Marítimo foi sempre acompanhando a evolução do futebol. Eu lembro, por exemplo, uma figura do Marítimo histórica, que é o Sr. Alexandre Rodrigues, que quando se discutia se o Marítimo devia entrar ou não para os campeonatos nacionais, ele disse, não, nunca. Nós devemos ficar aqui no campeonato na Madeira. Não é se vai para Lisboa. Porque aqui nós somos campeões. E ganhamos taças todos os anos. Ora, isto aqui é evidente, que revela um sentimento pelo clube muito grande, mas revela um isolamento. O Marítimo, isolar-se. Ficar na ilha, porque aqui éramos campeões, e se saíssemos da ilha, não éramos campeões. O Marítimo saiu da ilha, fui campeão nacional da segunda divisão. O Marítimo saiu da ilha. O ano passado trouxe o maior número de taças para o seu museu. E o Marítimo continuou a ser campeão regional em tudo o que participa, praticamente. Portanto, nós temos que acompanhar o Marítimo. O futebol hoje em dia é dinheiro. O futebol hoje em dia é uma indústria. Os clubes hoje em dia são empresas, não são associações. Os clubes não. As SADs, os clubes, transformaram o seu futebol em sociedades. E essas sociedades é que gerem o futebol. Mas os clubes continuam a existir. Portanto, o futebol, aquele futebol associativo que havia antigamente, já não existe. Agora existe um futebol empresarial. O futebol é uma empresa que gera tudo isso. E os clubes que, neste momento, a nível nacional e na própria Segunda Liga, grande parte dos nossos concorrentes, talvez não diga a maioria, não sei ainda em pormenor quantos estão, mas a grande parte deles, já todos eles já estão constituídos em SADs. Arrepende-se de ter-se candidatado à presidência do Marítimo? Não, não me arrependi. Só por uma coisa. Porque me doei, digamos, a forma de estar do Marítimo. Agora, se me disser que, para aquilo que eu pensava vir fazendo o Marítimo, sair tudo, digamos, ao contrário do que eu esperava, não há dúvida que aconteceu. Sobre isso que SAB ou já alterava a sua lista do elenco dos corpos sociais? Ah, completamente. Não tinha dúvidas. Tinha que alterar. Tinha que alterar, porque as coisas não podem... Eu não posso... Um presidente não pode estar na direção de um clube, digamos, sempre... Repare. O presidente é praticamente a única pessoa da direção que está permanentemente no clube. E o clube, todos os dias, tem problemas para resolver. Os dirigentes, geralmente, vêm cá às reuniões de direção. Ora, e nós até fizemos uma coisa que os estatutos do Marítimo dizem que a direção deve-se reunir uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. E nós reuníamos todas as semanas. Isso aí talvez deve ter sido o defeito. Fui reunir todas as semanas. Ora, portanto, todas as semanas havia problemas aí que um dizia uma coisa, outro dizia outra. E depois o presidente fez isto em relação a isto, ainda devia ter feito e nem sei o quê. E tudo isto desgastou. Porque se eu fizesse uma reunião talvez uma vez por mês, esses assuntos, com certeza, não vinham à mesa. Porque o presidente está aqui para resolver os problemas do dia-a-dia do clube. Não está cá para esperar que os diretores venham cá resolver os problemas. Porque os diretores têm a sua vida, neste caso. Têm todos a sua vida. E eu dediquei-me exclusivo a isto. Ora, se eu dediquei-me exclusivo, tinha que governar o clube no dia-a-dia. Tinha que tomar as decisões que são necessárias. E depois, a figura do presidente é a figura mais olhada cá dentro e respeitada dentro do clube. Ora, quando a figura do presidente começa a não ser respeitada, isto é... cai, o clube começa a cair. Tenho mais duas questões para si. Entretanto, faltam dois, três dias úteis para o fecho de entrega de listas para as candidaturas à presidência do Clube Sport Marítimo. Até agora, nenhuma lista entrou nas instalações nos serviços administrativos do Marítimo. Dizem que o próprio vice-presidente Carlos Batista vai se candidatar. Há outra lista liderada pelo sócio Carlos André. Vai apoiar uma destas listas? Vamos lá ver. Antes de tudo isso, eu gostava de esclarecer uma coisa muito importante. Eu não me candidato à presidência do Marítimo porque não quero. E que fique muito claro. Eu não quero. Porquê que eu tomei esta decisão? Porque havia, digamos, desde o início, que nós tivemos aí um pedido de uma Assembleia Geral Extraordinária para a destituição dos órgãos da direção e desde o início que manifestei-me contra a realização dessa Assembleia. Apesar dos estatutos não referirem nada em relação a isso, qualquer órgão dirigente de uma associação só pode ser destituído pela prática de atos que sejam dolosos e intencionalmente dolosos para a instituição. Ora, nós não praticamos qualquer ato intencionalmente doloso para a instituição. O Marítimo desceu de visão, mas tudo fizemos para não descer. E, portanto, ia precisar ter factos concretos que provem isso. E, por outro lado, também todos nós sabemos que eram 50 sócios que estavam a fazer isso. Embora os estatutos permitam, o universo de sócios do Marítimo é muito maior. Muito maior. E sabemos que esses 50 sócios e violistas são os tais sócios do ódio e do desejo de vingança que tinham em relação à minha pessoa. É em relação a mim. Tudo isto é em relação a mim. Era o Rui Fiontes, não é? O resto da direção até podem ser amigos, tudo isso. Rui Fiontes era o alvo a bater. E o alvo a bater, aproveitaram a oportunidade de ter sido de visão, é agora que vamos abatê-lo. Ora, e havia a hipótese de não, nós não nos sujeitarmos a essa Assembleia Geral e realizarmos eleições. E, portanto, fui de opinião que devíamos enfrentar, eu enfrentava a Assembleia Geral sem qualquer problema. Não tenho medo de enfrentar a Assembleia Geral de sócios do Marítimo. Porque... Queria essa Assembleia do que um ato eleitoral? Claro, é evidente. Já vi a situação que o Marítimo está a viver agora. De... Quem manda? Quem não manda? Como é que isto está? É a instabilidade que se está a provocar dentro do clube? Já pensou nisso? E produzica também a equipa de futebol? Não sei. Isso aí, vamos estar quietos, nem sequer se fala nisso, que é para deixá-los trabalhar e ganharem os jogos que é o que é preciso. Agora, que isto provoque a instabilidade, provoca só quem está cá dentro, eu entro aqui todos os dias e sei, e vejo-te nas pessoas, na cara das pessoas, tudo isso. quer dizer, e provoca-se... E essa instabilidade é evidente que vai pelo clube, ela astra-se. Agora, na equipa de futebol o que eles querem saber se têm os ordenados em dia e os prêmios e tal e treinarem como deve ser, portanto, eles estão isolados de tudo isso. Portanto, o... Estamos a falar do projeto eleitoral, das eleições que vêm aí... Ah, exatamente. Portanto, esta instabilidade é muito pior. do que marcar uma Assembleia Geral para o dia 31, não sei-te o que é, e enfrentarmos a Assembleia Geral, que sabia que os sócios não iam destituir esta direção, não iam, não há motivos. Antes, por contrário, eu tenho a impressão que até não, os sócios que as subscreveram iam acabar por não reunir o número de pessoas suficiente, e isso não tinha medo, íamos para a frente. Agora... Sr. Presidente, vai apoiar uma destas juízas, Carlos André ou Carlos Batista? Eu não posso apoiar aquilo que não existe neste mundo. Mas se existir? Não sei. Eu não sei o que é que vai existir. Eu não sei. Eu tenho a capacidade, por acaso, tenho a capacidade de prever algumas coisas em relação ao futuro. Vai votar no dia 17? Com certeza. Agora, diga-me uma coisa. Eu tenho a capacidade de prever algumas coisas com uma certa antecedência. E às vezes as pessoas, como não me acompanham nessa previsão, cortam as iniciativas. E eu já... E eu já... Eu tenho essa do ano passado, do início do campeonato, da pré-época. Tenho outra, muito recente, e tenho a do Alex. Porque, de facto, a gente não esqueceu a questão do Alex, mas o Alex, 17 milhões de euros por 40% do capital do marido, da sociedade. E pôs mais 20 milhões, daí a dois anos, para infraestruturas. Quer dizer, qual é o clube em Portugal que tem uma proposta dentro? Nenhum! E nós? Não sei porquê que não fomos à Assembleia Geral com isto. Isto é outra das coisas que me faz... que me deixa preocupado. Vamos enfrentar, mas qual é o problema de esclarecermos, de falarmos com as pessoas? E, aliás, eu tinha um trunfo até para o último minuto da Assembleia Geral. Tinha um trunfo. E esse trunfo ia-nos fazer ganhar, ia-nos ganhar, de certeza, a confiança dos sócios. Pronto. mas tudo isto foi paralisado. O marítimo paralisou. E o marítimo vai precisar, de facto, de investimento, seja lá de que maneira for. Não é por causa das questões financeiras. É evidente que há questões financeiras. Uma coisa está na primeira divisão, outra coisa está na segunda liga. mas, se o marítimo quiser estar ao alto nível do futebol português, vai ter que enverdar pelo sistema moderno, desistindo do futebol. E mesmo na segunda divisão, porque a segunda divisão já está assim. Como é que perspetiva o futuro do marítimo, por exemplo? Estou muito preocupado. Mas mesmo muito preocupado. Sabe uma coisa? Ainda hoje, estou a afinar a me dizer assim. Estás aliviado. E eu disse, não. Estou mais preocupado. Porque isto precisava de estabilidade para crescer ao nível do campeonato. O marítimo já está a seis pontos do primeiro classiqueado. E o primeiro classiqueado já lá vai. O próximo jogo do primeiro classiqueado é em casa. E os três que estão atrás vão jogar os três. O marítimo com o Leiria e o nacional com o Santa Clara neste momento. Portanto, significa que o Aves vai ganhar mais pontos neste fim de semana em relação aos que estão atrás. E significa que a luta para a subida já não em princípio, embora estamos ainda no princípio. Mas a luta para a subida passa a ser para o segundo lugar e já tem quatro ou cinco clubes ali para o segundo lugar. Portanto, está cada vez mais difícil. E o marítimo perdeu essa luta em casa. Oito pontos perdidos em casa. E não se pode perder tantos pontos em casa. Presidente, uma mensagem para a massa associativa do marítimo. Olha, continuem a ser o que são. Não entrem em jogos de poder, que isto aqui é nitidamente o que se está a passar neste momento. É um mau exemplo que os dirigentes do marítimo estão a dar. Que este mau exemplo não entre, digamos, nem não faça parte da nossa massa associativa porque nós temos uma grande massa associativa e com grande caráter. A nossa massa associativa tem grande caráter porque nos distingue de todas as outras. Você que veja o que sofremos o ano passado e sempre com apoio. E este ano estamos novamente a sofrer em casa. Sempre a apoiar sempre a apoiar a equipa. Há momentos em que os adeptos também podem fraquejar. Ai, mas o que é que não fraqueja? Igual que é o estádio do mundo, não é só aqui. Nós vemos no Estádio da Luz, por exemplo, ainda no sábado ou no domingo passado, o que foi o Benfica. Portanto, as pessoas têm que saber que estes momentos todos os clubes vivem. E a nossa massa associativa viveu uma situação como nenhuma outra e viveu que foi aquela do ano passado. Joga, julga, julga, julga a sofrer. E mais do que isso, e no último jogo, no último jogo, saí do estádio, que geralmente em muitos estados deste país, a revolta, alguém ia pagar, terceiros talvez iam pagar pela revolta daquilo que nos aconteceu, e nós saímos, como se fosse, digamos, à saída de um funeral, mas saímos com dignidade, com educação, com elevação e a pensar no futuro. Não a pensar não com revoltas contra instituições, contra alguém, contra aquilo que aparecesse no caminho, ninguém destruir nada. Isto é um exemplo que nós demos e continuamos a dar, porque eu lembro do ano passado que por onde eu andava, principalmente na Liga, a Liga referi tantas vezes, vocês são um exemplo, é isto que nós queremos, nós queremos mais público no estádio, e o marítimo é o verdadeiro exemplo daquilo que se deve fazer nos estádios. Portanto, espero que a massa associativa do Clube Suporte Marítimo continue a ser aquilo que é, viver e sofrer pelo clube sempre da mesma maneira, sem revoltas contra ninguém, nem contra instituições, só assim é que nós mostramos o nosso caráter, gente de bem. Obrigado, Presidente, por ti, Marítimo, e sempre juntos, boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.